A Amazônia lançou o Kindle Tool, é um e-book, mas tem que ser lá nos Estados Unidos. Você vai lá nos Estados Unidos, compra o Kindle Tool, registra lá, traz para o Brasil se quiser. E nós aqui? O que significa esse Kindle Tool? É uma espécie de uma agendinha onde tem acesso a uma livraria de centenas de milhares de títulos. Então, quando a gente fala que o brasileiro é ignorante, é porque nós insistimos no Gutenberg, nós insistimos em metodologias que hoje poderiam ser substituídas por outras, infinitamente mais baratas, pelo menos para ajudar. Os nossos netos sabem usar bem a internet, mas duvido que esteja usando de forma adequada. Nós podemos, através de um programa de educação, fazer uma proposta educativa em cima, usando a internet. Puxa vida! O trabalho do PELC, fantástico! Até passei para o slide boom, a apresentação de vocês, e botei lá. Está lá em dois blogs, um sobre a Vila Zumbi e o outro aqui sobre a Aldir. Isso aqui vai, obviamente, para o blog da Vila Aldir. Então, eu sei que as pessoas mais antigas não gostam de usar a internet, mas é a ferramenta, não adianta. E tende a ser infinitamente mais poderosa. E o que nós precisamos é aprender a usar, e usar de forma boa. Vocês vejam, a Diocese de Cuiabá, se não me engano, tem o portal da Diocese com um montão de filmes lá do bispo, de tudo. E nós aqui, por que não usamos assim? Era isso, gente.